A gente acompanha agora uma reportagem sobre os 22 anos da Chacina da Candelária. É uma reportagem da TV Brasil. A Igreja da Candelária, no centro do Rio, ficou lotada para a missa em memória das vítimas da chacina. Representantes de organizações não governamentais e familiares de vítimas estenderam faixas na frente da igreja pedindo paz. As crianças e adolescentes são mais vítimas da violência do que causadores da violência. Por isso que é lamentável, em uma situação como essa, ainda tem gente que defende a redução da maioridade penal. Na madrugada de 23 de julho de 1993, mais de 40 crianças e adolescentes dormiam na praça em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio, quando foram surpreendidos por um grupo de extermínio. Oito deles morreram, seis eram menores de idade. Dezenas ficaram feridos. Entre eles, Wagner dos Santos, principal testemunha do crime, que só sobreviveu porque se fingiu de morto. Wagner ajudou a identificar os quatro envolvidos no massacre. Wagner foi morar na Suíça após sofrer um novo atentado um ano depois da chacina. Até hoje, faz parte do programa de proteção a vítimas e testemunhas. E, segundo a família, continua morando na Europa. Reparação nenhuma vai reparar os traumas acontecidos, os danos que aconteceram. A investigação levou três policiais militares a serem condenados, inicialmente, a mais de 200 anos de prisão. Todos foram soltos antes de cumprirem 20 anos de prisão, beneficiados pela progressão de regime. Diariamente, são assassinados crianças e adolescentes no Brasil, através dos autos de resistência, através da própria repressão policial. A chacina da Candelária teve repercussão internacional e entrou para a história como uma das maiores violações de direitos humanos no Brasil. Mais de duas décadas depois da tragédia, os participantes do ato pedem mais providências para os crimes contra crianças e adolescentes no país. Se os governantes começarem a implementar o artigo 227 da Constituição Federal, criança e adolescente, prioridade absoluta, na sua legitimidade, e o orçamento público ser realmente destinado para a ação de criança e adolescente, as coisas podem mudar. E olha só, das quatro pessoas que foram presas, acusadas pela chacina da Candelária, três eram policiais militares. Além da missa, um ato em frente à Igreja da Candelária reuniu mães que perderam seus filhos mortos pela polícia. O seu jornal recebeu o depoimento de algumas dessas mães que participaram da marcha. Meu nome é Ana Paula, sou moradora da favela de Manguinhos e eu sou a mãe do Jonathan, um jovem de 19 anos, que foi assassinado com um tiro nas costas por policiais da UPP de Manguinhos. Meu nome é Irone Maria Santiago, eu sou mãe do Vitor Santiago Borges. No dia 12 de fevereiro, ele saiu para assistir o jogo do Flamengo e teve o seu direito de ir e vir tirado. Meu filho levou dois tiros de fuzil, precisou amplificar a perna e o meu filho se encontra parafés com cima de uma cama. É um ato de descomemoração e estamos aqui denunciando o Estado genocida, o Estado que mata preto, pobre, na baixada, na capital, o Estado que quer encarcerar mais essa população. E a juventude está hoje aqui, dando resposta, denunciando e resistindo. Nós não podemos aceitar esse país mais genocida do que está aceitando nossa população. O que a gente queria eram os nossos filhos, mas a gente não pode ter. E até hoje, nenhuma reparação, nenhum apoio. E a gente está aqui para gritar, para dar o nosso grito, botar a nossa dor para fora, a nossa indignação e dizer que a gente não vai dar nenhum passo atrás.